Oi, pessoal! Tudo bem? Nós temos uma novidade muito legal pra vocês! Uma novidade enorme! Em dezembro, a gente vai estar aqui no Telo do Kinoplex! Serão sessões especiais com episódios inéditos e mais uma surpresa incrível! Deixa eu contar, vai! E a surpresa é... O especial de Natal do Show da Luna! Esperamos vocês! Essa é a melhor experiência de todas!